Um bom serviço de pós-venda numa concessionária faz toda a diferença. Nós estamos na Honda Prix em São José dos Pinhais e dá uma olhada. Ali dentro desse box, dessa estufa, tem um carro da marca Honda fazendo um pequeno reparo de lataria e pintura, não é Dalton? É isso mesmo. Giovana, aqui na Honda Prix de São José dos Pinhais o seu carro é tratado com todo carinho. Nós temos estufas de pintura especiais para o seu carro sair daqui tinindo. Você tem um probleminha, de repente riscou uma porta, está no supermercado, riscou um para-choque. Sim. Aproveita que nós estamos perto do aeroporto, você traz o seu carro. Durante a semana a gente consegue fazer o conserto rápido do seu carro. Ao invés de você gastar o dinheiro com o estacionamento, a gente leva você até o aeroporto e volta com o carro consertado. Ou seja, dá para fazer a revisão, dá para você fazer a lataria, a pintura, a funilaria. Aproveita porque essa concessionária é realmente completa. Aqui é a Avenida das Torres. Número 2531. E o telefone? 33808033. Honda Prix, que o serviço de pós-venda é para você.